Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, já saiu aí muitas novidades da quinta temporada do COD Mobile Inclusive lendárias, novos personagens e muitas coisas que vão chegar na quinta temporada do COD E eu vou mostrar agora pra vocês, porque ó, ó, essa personagem pode até ser uma nova personagem lendária Olha na mão dela, olha o reloginho, estilo Nikito, estilo os personagens lendários tem né Mas bora conferir tudo agora E até porque agora a gente já tá na semana né, essa e a próxima É aí que tá chegando a atualização da quinta temporada Então vai sair várias novidades, por isso fiquem atentos aí no canal Que eu vou mostrando tudo que vai chegar da quinta temporada Personagens, passe de batalha, questão de personagem lendário Armas épica, mítica, inclusive a questão aí também dos personagens grátis E personagem do login diário Então fiquem atentos aí, que provavelmente todos os dias vai ter novidade da quinta temporada do COD E quando sair o trailer aí da temporada e do passe, eu corro pra atualizar vocês Mas, bora mostrar aqui pra vocês agora Olha só galera, a gente tem aqui o teaser da quinta temporada do COD E aqui já tem uns personagens que dá pra gente ver aqui melhor Vamos começar com essa primeira personagem Eu acredito que essa personagem seja uma personagem lendária Você acha Zika? Bom, o reloginho dela tá com aquele contador de personagem lendário Então acredito que ela pode ser uma personagem lendária Eu achei ela bem legal, bem bacana, como vocês podem ver A arma na mão dela parece uma .50 Da Desert Eagle, aquelas pistolas, né? E assim, o traje dela em geral tá bem legal e tá bem bacana Tá uma pegada futurista Mas, particularmente, eu achei legal essa personagem E atrás dela parece que é uma capa, né? Então, particularmente, curti bastante Quando a gente vem aqui pro fundo, galera Depois eu vou mostrar com a imagem melhorada A gente tem outros personagens Que eu vou mostrar com uma imagem melhor Mas essa daí parece ser uma princesa Como vocês podem ver, né? Ela tá com aquela skin medieval Estilo aquelas princesas da época medieval Ali tem até a coroa de princesa e tudo mais E na mão dela tudo indica que é uma arma aí lendária, né? E ali tem um outro personagem Que depois eu vou dar um zoom e vou mostrar com uma qualidade melhor Que também tudo indica que tá com uma lendária Mas esse aí já tá com uma camuflagem mais de soldado comum Aquele soldado bem raiz E quando a gente vem pra cá E joga ali pro canto Eu vou mostrar também com a imagem melhorada Essa personagem aqui, galera Agora eu vou voltar aqui E vou mostrar com as imagens melhoradas Esse personagem, como vocês podem ver Ele tá bem legal Como vocês podem ver É uma skin bem raiz Aquela pegada tipo camuflagem militar E a arma na mão dele Parece uma QQ-9 pela mira Mas também pode ser uma Huss, na verdade, né? Então pode ser uma QQ-9 Mas ao mesmo tempo pode ser uma Huss aí na mão dele Eu gostei e achei bem legal esse personagem Mas eu acredito que ele deva ser Roleta Você acha que algum deles é passe, Zika? É muito cedo ainda pra dizer, galera Eu acredito que seja Roleta até pelo nível da skin Mas vamos voltar aqui E vamos ver essa outra personagem aqui, ó Como vocês podem ver Tudo indica que ela é Roleta Porque essa arma aí tudo indica que é Uma lendária Ou até mesmo uma mítica, né? Cara, dá uma olhada nessa arma Olha a skin dela Cara, ou é lendária ou é mítica Eu arrisco dizer que com esse nível aí De camuflagem pode ser até uma mítica, galera Porque olha isso, cara Pode até ser uma mítica, hein? Não é por nada, não Mas pode ser uma mítica E o rosto dela tá normal Tá bem raiz Parece tipo aquelas cavaleiras também De época medieval Mas essa skin aqui Chamou bastante atenção Voltando pra cá A gente tem a princesa Com a skin aqui tipo de princesa Como vocês podem ver Achei ela bem legal Como vocês podem ver E assim, na mão dela Parece Que é uma MP5 Mas ali parece que é um castelo Ela é tipo um nível de realmente Com uma skin tipo de princesa Com a coroa e tudo E a arma na mão dela Parece ali tipo um castelo Cara, achei bem legal Mas parece tipo até aqueles Castelo do Harry Potter Tá vendo? Olha que da hora Cara, achei bem bolada Essa skin dela Os cara caprichou bastante Tem até a coroa em cima Cara, achei muito da hora A skin dela, galera Realmente os cara Deu uma caprichada Nas skins No geral E essa aqui É como eu falei Eu acho que ela é Lendária Agora vamos ver aí Vamos esperar Como que vai desenrolar Mas Esse reloginho dela aí Sei não, hein galera Eu acho que é reloginho De personagem lendária Espero que vocês tenham curtido o vídeo Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E essa semana É a semana de vários vazamentos Que vai ter no COD Fiquem atentos Que quando tiver mais novidade Eu corro pra mostrar pra vocês Mas já vazou muitas novidades Dá pra ver aí as skins Um monte de coisa Que vai chegar Na quinta temporada Galera Tamo junto E é nóis, rapaziada